Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Gohan, lembra que eu falei que eu ia fazer uns vídeos sobre ele? Pois é, tinha alguns dias que eu não fazia e hoje eu vou contar mais um pouquinho desse monstro aqui que eu comprei, tá? Que falta ter chifre e rabinho e... falta, falta muito pouco, gente, porque isso aqui não é... Tá vendo essa carinha aqui, ó? Isso aqui não é nada disso aqui, tá? Não é nada disso aqui. Ah, tá vendo? Ah, tá vendo? Gente, tem cabelo. Ah, não, os cabelos. Mas ele é lindo. Gente, o Gohan tá com 3 meses e eu me sinto assim... velho, eu me sinto muito burra. Porque eles falaram assim, nossa, o Cocker, ele não late, ele é calmo, ele é uma raça quase morta, uma coisa assim paradinha. E eu lembro que quando eu fui escolher o Gohan, tinha vários irmãozinhos dele lá. Deixa eu ver se eu encontro esse vídeo que eu lembro que eu até mandei pra minha mãe. Mãe, eu tô aqui pra escolher um filhotinho, mas eu não consigo. Olha, mãe. Aqui. Dá pra ver ele, né? Mano, eu não consigo escolher. Estavam todos em cima de mim. Olha, tá vendo? Feminha, Feminha. Machinho que dormiu agora. E esse é machinho. Esse é o machinho bem calminho. Esse é o machinho bem preguiçoso. Qual que tu acha, mãe? Olha. E tinha um cachorrinho, gente, no meio daquela galera inteira. Eu tô toda descabelada, tô horrorosa hoje, tá? E no meio daquela turma inteira. E tinha um que tava morto, sabe? Que eu cutuquei. Falei, olha, Beto, esse aqui tá mortinho, tadinho. E era o Gohan. E aí eu pensei, ah, é um sinal que esse aqui, calmo, os outros capeta estavam me mordendo. E eu pensei, aquele ali, bebê. Eu quero aquele ali. Louca, louca, gente. Não vão pela carinha desses bichinhos. Que eles, não é nada do que eles aparentam ser o Gohan, pelo menos. Olha a cara dele. Olha essa carinha de momo mocha. E convence, gente, convence. Eu convenci, fui total, comprei, né? Gente, ele não é nada do que o povo falou. Nada, nada, não. Nadinha, gente. Ele late pra caramba. Ele tem uma energia comunal, assim. Ele morde o tempo todo, toda hora. Tudo. Ele come tudo. O que você tá comendo? Deixa eu ver isso daqui. O que que é isso? Não, me dá isso aqui. Gohan, esse é um pedaço de prendedor que você tá comendo. É isso? Olha o que você fez no chão. E esse papel rasgado aqui? E aquilo é um cocô? Crampo de prendedor de roupa. Cinto. Chinela. Lixo. Caixa de papelão. Cama. Cadeira. Madeira. Roseira. Vassoura. Sapato. Papete. Canetas. Rolo de papel higiênico. Ele ama meus tricôs, gente. Ele ama o meu tricô. E agora o meu quarto tem que ficar trancado. Porque senão ele pega e sai correndo com as coisas pela casa, sabe? E eu consigo bater? Não. Porque ele faz essa carinha. E aí como é que eu espanco a criança dessa, gente? Eu não dou conta, meu Deus do céu. Muito cocô e muito xixi. Então eu tô o tempo todo limpando cocô e xixi fazendo xixi fazendo cocô. Fazendo xixi fazendo cocô. Fazendo xixi fazendo cocô, fazendo xixi fazendo cocô, fazendo xixi fazendo cocô. Aí ele dorme. E ele apaga do nada. Tipo, ele tá louco. E aí de repente ele dorme. Ele para. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você é quem destruiu a minha vida. Então é mais ou menos isso. Tá tomando as vacinas, então eu ainda não posso sair pra ele brincar. Provavelmente é isso. Ele ainda é bebê. Então ele quer brincar, ele quer morder. Ele tem muita energia pra gastar. Eu tô aqui falando, ele tá aqui debaixo dos pirocanos, coisa e tudo. Gohan, sossega, meu filho. Para de bater na câmera. Além disso, ele tá tendo desenvolvimento ok pra um cachorro dessa raça. Ele faz muito cocô, muito xixi. E agora ele tá comendo o tripé da câmera. Porque ele tá... Para, meu filho. E ele ama esse brinquedinho. Ele ama esse brinquedinho, gente. Que tá horroroso. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o brinquedinho que ele ama, gente. É o doelhinho dele. Que tá imundo, preto, horroroso. Vocês lembram quando ele chegou e ele brincava com isso daqui? Pois é, é a única coisa que me dá paz e sossego aqui na minha casa. Então se eu apertar isso aqui, ele vai vir correndo. Ah, tá vendo? Ele tem um ciúme desse coelho que você não tá entendendo. É isso o dia inteiro, gente. É isso o dia inteiro na minha cabeça. Não, porque ele vai ficar quietinho. É uma raça calma. É uma raça sem energia. Não entra mesmo. Não entra mesmo, tá bom? Late, corre com qualquer outro cachorro. Mas é lindo, é maravilhoso. O Beto ficou perguntando se eu me arrependo de ter comprado o Burrão. Imagina, gente. Ele ainda é um... Chegar em casa, abrir a porta, olhar ele em cima da escada assim, sabe? Abanando o Rabi com essas orelhinhas. Bom, gente. Então é basicamente isso. Eu vou agora ficar olhando aqui o Burrão pra ele fazer muita bagunça. Que é praticamente impossível, né? E ele tá me machucando toda, olha. Terrível. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo gigantesco. A gente se vê lá pelo blog, pelas redes sociais, etc, etc. Tchau.